Eita! Vai daqui! Vai apanhar! Vai apanhar! Essa piranha! Vai daqui! Vai daqui! Vai fora, mano! Quem fala de confiança? Confiança e mentira. Mentira, lá vais tu com essa história da omissão. Não é omissão. Omissão porra nenhuma. Eu encontrei um livro e perguntei pra você se tinha alguma criança perdida. O que você me disse? Sim. Sim, eu menti. Mas tu queres continuar a remoer isso e eu quero seguir em frente. E você quer o quê? Quer que eu finja que não aconteceu nada? Que está tudo bem? Vamos comer o pequeno almoço? É isso?